Muito boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Olha só, primeiro episódio do ano de 2023, quero já desejar um 2023 excelente para cada um de vocês. E nesse primeiro episódio do Seja Franco de 2023, nós temos um convidado aqui que ele já esteve aqui com a gente, mas de tão franco que ele foi, resolveu voltar de novo. Rodrigo Nakagaki, mais famoso Naka Rod. Beleza? Beleza, Naka. Seja muito bem-vindo aí. Nosso primeiro convidado deste ano e, cara, seja franco, né? Novamente. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite aí, Marcos. E bora lá, vamos ser franco, né? A todas, todos e todos. Vamos ser franco aí, né? É isso aí. Apresentador e convidado, melhor ainda. Então agora tem tudo para dar certo, né Naka? É, é importante dizer que é igual empreender. Sempre vai aparecer uns problemas no meio do caminho e aí você vai ter que se adaptar, ser resiliente. E resolver. E tocar para frente. Tem jeito, tem, a maioria das vezes não vai ser o jeito perfeito, mas é o jeito que tem. É isso aí. Então, antes do... Desculpa. Como é que é? Melhor feito do que não feito. Então, melhor feito do que perfeito, né? Então, assim, ó. Isso aqui é mais um insight para você, então, empreendedor. Deu algum problema? Não tem problema. Arruma, dá um jeito, só tem que resolver a parada. Vocês tem que resolver tudo que... O empreendedorismo é assim, né? Todo dia vai ter uma dificuldade nova, alguma coisa nova, vocês tem que estar aptos a resolver. E se não saber resolver, ligar para quem sabe resolver. Simples assim. Eu falo que é a tecnologia molecular. É o moleque lá que faz e resolve. Tem sempre moleque lá que resolve. É isso aí. Tecnologia molecular. Então, muito obrigado aí mais uma vez ao Gabriel, cara. Tecnologia molecular. O Gabriel, cara, eu acho que é Videira a cidade que ele mora. Ah, interior de Santa Catarina. É. O cara lá de Videira nos ajudou nós aqui em Porto Bela a resolver um problema de áudio, hein? O cara é fera. Valeu, Gabriel. Sem palavras, mano. Valeu, Gabriel. Então, já que nós já resolvemos o problema de áudio do nosso episódio 12, vamos ao que interessa, né, Naka? É isso aí. Então, Naka, vamos falar de novo que a galera acho que não conseguiu ouvir bem por causa do áudio que estava robotizado. Boa, eu te repete, não tem problema. É. Mano, como fazer para faturar os primeiros 10 mil reais no e-commerce? O que a pessoa tem que fazer, mano? O que tem como? Tem, tem muitas maneiras de você começar a faturar os seus primeiros 10 mil pela internet. O que eu sugiro você fazer? Primeiro, descobre um produto que você acha que tem a demanda, que você acha que as pessoas comprariam e você tem um preço bom. Então, como é que faz para pegar um produto de preço bom? Você vai direto numa fábrica, vai no fornecedor. E aí, daí, o que você faz? Você pega, tira uma boa foto, anuncia no status do WhatsApp, você pode pôr no Facebook Marketplace, você pode pôr no Mercado Livre e você pode anunciar no teu próprio Instagram. Então, essas são maneiras as mais rudimentares que existem, que você pode já começar a fazer venda. Então, a galera acha que o Instagram, o canal, o perfil próprio dele não é um modelo para você fazer venda. É claro que é. Eu já vi, vendi lote de computador lá dentro do Instagram meu. Então, tem espaço para você vender o que você quiser. E acho que o maior canal, o mais potente de todos é o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma plataforma de Marketplace que qualquer pessoa ou empresa podem anunciar lá. Entendeu? E aí, quanto que custa para anunciar lá no Mercado Livre? Não custa nada. Você consegue criar mil anúncios sem gastar nada. Você vai gastar o teu tempo para fazer o processo de anúncio, tirar foto, fazer uma boa descrição, títulos, colocar um preço adequado. E aí, no Mercado Livre tem um modelo que eles recebem uma comissão quando vende. Sim. Então, você anuncia. Se vender, você paga uma comissão para o Mercado Livre. E lá, sim, tem milhões de compradores diariamente lá comprando de tudo. Desde lá atrás, lá. Desde cueca usada, calcinha usada, que isso lá atrás tinha. E até freio de carro Porsche. Entendeu? Freio de Porsche super esportivo. Então, tem de tudo lá. Tem de qualquer tipo de perfil de produto. E tem gente comprando de tudo lá também. Cara, uma das coisas que eu não sabia, cara. Os caras vendem até merda no Mercado Livre, né? Merda de galinha, né? Bosta enlatada. Ah, eu já vi isso aí. É o bosta enlata. Adubo. Adubo para o pessoal que mora em apartamento, que tem... O pessoal bota merda da galinha em lata e vende para o pessoal fazer adubo em apartamento. É a versão gourmetizada do fertilizante. É. A bosta enlata. Mas é isso aí. Então, assim, tem muita gente vendendo coisas muito específicas lá no Mercado Livre. E, assim, dentro dos meus próprios clientes, tem caras vendendo milhões lá. Por mês. Isso é possível. Então, o Mercado Livre, como foi para mim uma porta de entrada dentro do e-commerce, que eu comecei em 2003, mais ou menos, eu comecei vendendo produtos do Mercado Livre. Eu fui lá numa loja de cosméticos, eu vi que tinha um produto que as pessoas queriam, comecei a anunciar lá e começou a vender, né? Então, é um mito você falar que você precisa de milhões de reais em estoque para começar a vender no Mercado Livre ou vender pela internet com estoque, né? Que é o modelo com estoque que eu estou falando. Então, se você tem dinheiro para comprar dois produtos, você compra dois produtos, vai lá e compra quatro produtos. Aí você vende esses quatro, vai lá e compra oito produtos. Aí vendeu oito, compra mais dezesseis. E aí, com isso, você começa a ter um giro. E foi assim que eu comecei lá atrás. Então, não tinha muito dinheiro. Aí eu comecei com uma grana limitada. Então, é assim que o mercado funciona. Então, não necessariamente você precisa ter um estoque muito grande e não necessariamente você precisa ter de muito dinheiro para realmente começar a vender pela internet, entendeu? Vender mercadoria com estoque. Naca, você que está por dentro desse negócio. Mano, um cara que fatura um milhão por mês no e-commerce, quanto que é a margem de lucro dele? O que sobra, digamos assim, para um cara desse que fatura um milhão por mês? Boa pergunta. Então, a gente lá na consultoria de e-commerce, a gente tem vários clientes que faturam mais de um milhão por mês. Hoje, lá na... A gente atende mais ou menos uns cinquenta clientes. E se somar o faturamento dessa galera toda, dá mais ou menos uns vinte milhões. O que que faz... Como é que é calculado o lucro líquido de um e-commerce? Então, primeiro tem a receita, tem o custo da mercadoria do produto e a maior conta que tem ali é a conta marketing. Quanto que você gasta em anúncios para vender ou comissão para vender. Então, assim... Na média, de um cara que tem uma operação saudável, já tem custos equilibrados, vai variar de cinco a vinte por cento de margem de lucro. Só que depende de vários fatores, depende da quantidade de produtos que ele tem, da estrutura, de quanto que ele gasta. Então, porque no marketing digital, no e-commerce, é possível crescer muito rápido. Só que para crescer rápido, você vai gastar mais dinheiro em mídia. E o teu retorno por venda, quanto você investe, sobre o quanto que você vende, vai ser menor. Então, eu quero crescer mais rápido, o teu lucro vai ser menor. Só que você consegue crescer mais rápido, ter um fluxo de caixa maior, ganhar mercado, e aí você vai diminuindo a porcentagem de investimento que você tem. Então, assim, vai variar de... sei lá, de cinco por cento a vinte por cento de lucro líquido. Tem gente que tira cinco por cento de faturando um milhão, né, cara? Tem. Isso é pouco ou é muito o que você acha? O cara faturar um milhão e tirar cinquenta mil limpo, eu acho muito pouco. Eu, né? É, então assim, depende. Aí, assim, qual que é o melhor modelo do e-commerce hoje que eu vejo? É quando você tem uma marca própria e vende direto para o consumidor. Então, você é uma indústria, ou você é um importador, ou é um distribuidor, e tem uma marca que só você vende e consegue vender direto para o consumidor, ou por site próprio, ou por marketplace, para agregar valor. Isso. Então, você tem uma margem maior. Entendeu? Então, com isso, com essa margem maior, você consegue ter um lucro maior. Entendeu? Só que, por exemplo, se você tem um modelo, que é o modelo de revenda, né, que a gente até comentou antes, o que é o modelo de revenda? Você vai lá, vai na Taif, que é uma marca de secadores de cabelo, compra o secador Taif Foquizinho. Aí, você vai pegar esse secador Taif e vai vender lá no mercado livre. O que vai acontecer? Vai ter milhares de outros lojistas vendendo exatamente o mesmo produto. E com isso, o que acontece? Quem vai vender ali? Quem tiver o menor preço. E aí, com isso, a tendência de preço aí, caindo ao longo do tempo, e a tua margem cada vez menor. Entendeu? Então, o modelo de revenda hoje na internet, ele é um modelo que vai ter uma margem mais espremida. Dos meus clientes, quem que lucra mais? É os caras que têm uma marca própria e estão vendendo nos canais digitais. Então, o cara fabrica um produto, fabrica uma cama, fabrica um cosmético, fabrica produtos de moda, calça jeans, vestidos, enfim, o cara tem uma marca e ele faz essa marca vender na internet. Aí, sim, esse cara consegue ter 20% de imagem, 15%, enfim. Aí, depende um pouco de empresa para a empresa, a estrutura que ela tem e tal. Mas é possível, sim, lucrar bastante, só que, como eu falei, o modelo de marca própria que é o melhor modelo hoje. Você que tem todos esses acompanhamentos desse pessoal que tem empresas de e-commerce e que usam o e-commerce para vender. Quanto maior a empresa, menor a porcentagem, quanto maior o faturamento, menor a porcentagem de lucro ou isso é um pouco relativo? Depende. É que, assim, tem um momento que aí tem uma série de questões de imposto. Então, por exemplo, quando você fatura mais que o simples, que é 3 milhões e 600 por ano, você começa a ter outros tipos de imposto. E, às vezes, pode cair a tua rentabilidade porque você está vendendo mais. Porém, se você tem algumas estratégias de posicionamento de imposto em relação... Você está lá em Extrema, lá em Minas Gerais, está aqui em Itajaí, em Santa Catarina, você está lá em Espírito Santo, tem alguns lugares no Brasil que você consegue pagar menos ICMS para vender online. Então, se você cresce muito, você tem capacidade de fazer essas operações fora do estado onde você está e usar esses mecanismos de imposto que você paga menos imposto. Entendeu? Mas, via de regra, quando você cresce muito, sei lá, acima de 2, 3 milhões por mês, você já consegue ter uma escala maior. O que é a vantagem de você vender muito? Você comprar muito. Quando você compra muito, você consegue negociar melhor com o carinha que é a lojinha da esquina ali. Então, com isso, você consegue ter um preço melhor. Então, assim, em geral, o cara que tem faturamento maior consegue ter uma lucratividade maior. Entendeu? Em geral. Mas aí depende de série de fatores. Se é uma empresa de revenda, se ela... Enfim, tem várias outras coisas. Mas, em geral, quanto maior o negócio, mais margem ele vai ter proporcionalmente. Né? Acho que era isso, né? O que você queria entender. Sim. Não, mas você respondeu bem ali. Cara, como que... A pessoa que começou ali para faturar e começar ali no e-commerce, como que ela vai escolher, por exemplo, o melhor fornecedor ou o melhor produto? Como que ela faz para achar esses fornecedores, para negociar com esses fornecedores melhores, por exemplo? Tá. Então, como é que faz para achar novos fornecedores? Isso. Você tem uma loja, mas aí você não consegue vender esses produtos que tem online e você quer... Ou você vai começar um negócio novo. Então, você vai em locais que tem importadores ou fabricantes. Então, lá em São Paulo, tem um lugar que se chama 25 de Março, tem a Senador Queiroz, tem o Brás, tem o Bom Retiro, tem diversos locais que você tem uma série de empresas que são os fornecedores desses produtos. Aí você pode, pessoalmente, ir lá visitar, escolher quais são os produtos, negociar preço e etc. Aí como é que você faz para ver se esse tipo de produto tem demanda? Você entra lá no Mercado Livre e busca o nome do produto e aí quando você entra num anúncio, dá para ver quantas peças o anúncio já vendeu. Então, você tem uma referência. Ah, eu quero comprar um boné. Certo? Aí você vai lá no fornecedor do boné, o fornecedor de boné fala que custa 20 reais para você comprar dele. Aí você entra no Mercado Livre e a galera está vendendo a 60 reais um boné. Você, putz, tem uma margem boa. Você compra por 20 e por 60, ótimo, está perfeito. Então, você identifica que aquele produto é um produto bom para você vender na internet. e aí você clica no anúncio do cara, tem mil vendas, 200, 300 vendas. Então, você tem uma noção se esse produto é quente ou não. E tem um lugar ali que é bem legal também que chama Tendências do Mercado Livre. Bem legal. Você olha a tendência, procura no Google Tendências do Mercado Livre, aí você entra lá Vestuário, tem uma aba lá, Boné. Aí aparecem as palavras-chave que as pessoas buscam. Boné, Abarreta, sei lá, Boné, New York, New York Yankees, Enfim, aí tem todas as maiores palavras-chave que as pessoas buscam e aí quando você clica lá aparecem os anúncios daquelas palavras-chave. E aí com isso você entra no primeiro, segundo, terceiro, quarto anúncio e vê quanto que eles vendem e qual o preço que eles vendem. Então, com isso, você tem uma noção se o fornecedor que você tem é um cara caro ou barato. Entendeu? Então, vai que você achou lá o Boné por R$20, você viu que o mercado está vendendo a R$60, então tem uma margem de três vezes que é super boa. Então, esse é um produto que você pode vender no mercado livre, por exemplo. Mas, por exemplo, se você vai achar um fornecedor de Boné, ele vai lá e fala ó, está R$30 o Boné. Aí você entra no mercado livre e a galera está vendendo a R$25. Cara, esse fornecedor não é um bom fornecedor. Entendeu? Então, o segredo de qualquer comércio, na verdade, é saber comprar bem. Então, para você comprar bem, você vai ter que pesquisar locais onde tem essas empresas que ou são o fabricante ou que são os importadores. Aí é uma maneira de você começar ou atacadista, que a gente fala, a começar a comprar esses produtos, fazer pequenos testes, comprar poucas peças de vários produtos e antes de comprar, você verifica se esse produto tem demanda no mercado livre. Aí, cara, se você acertar, achar esse fornecedor com preço bom e no mercado livre tem milhares de vendas em anúncios e você consegue competir, cara, você acertou 50% do passo aí já. Show. Entendeu? Cara, eu ouvi falar uma vez, me diga se é fato, se é mentira ou se não é, se é verdade, que no mercado livre você tem algumas formas de você burlar aqueles números ali de vendas. Isso é real? Então, o que acontece no mercado livre? O mercado livre é uma plataforma que ela tem o objetivo de mostrar os melhores anúncios para os clientes. Entende o conceito? É igual o Google. O Google, ele quer mostrar os melhores resultados para o usuário e o mercado livre tem a mesma postura, que eles querem mostrar os melhores anúncios para os usuários que estão buscando algum produto específico. E aí, o que acontece? O mercado livre, ele tem um algoritmo também. O que é o algoritmo do mercado livre? Ele vai classificar os anúncios que tem na plataforma de acordo com alguns critérios. Os critérios são quantidade de venda, histórico do anúncio e relevância do vendedor, preço, frete e mais alguns outros lá. Mas basicamente são esses. Então, quais são os anúncios que mais aparecem em cima? É igual o Google. 40, 50% dos cliques estão nos três primeiros caras ali. nos primeiros resultados. Então, você busca lá, boné, 50, 60, 70% das pessoas vão clicar nos três primeiros anúncios. Então, como é que faz para você estar entre os três primeiros ali? Você precisa ter muitas vendas, um dos melhores preços e ter uma relevância de vendedor boa. Então, como é que você faz para você isso? Então, você pode começar e vamos supor que você quer começar a vender um boné. É o exemplo que a gente está falando. Aí o fornecedor vende a 30 para você e o mercado vende a 60. Só que aí você põe um preço 29. Você está perdendo dinheiro no anúncio por venda. Aí você vendeu 200 peças disso aí. Só que o teu anúncio agora está em primeiro lugar. Aí você faz o quê? Em vez de 29, você põe 59 o preço. Aí o teu anúncio vai estar muito bem posicionado ali. Entendi. Entendeu? Dessa forma que eles fazem para ter um número maior de vendas. Então, eles baixam o preço para ter esse posicionamento ali. É. Aí tem outras formas de você fazer isso também, de você criar... Por exemplo, tem um negócio que se chama Mercado Ads. O que é o Mercado Ads? É um boost para vender mais dentro do ambiente do mercado livre. É um anúncio. Você cria um anúncio do anúncio. É um tipo um destaque. Você paga para o Mercado Livre para o teu anúncio aparecer mais para cima. Aí você paga para esse anúncio aparecer mais para cima, você vai ter mais vendas e aí com isso você vai ficar melhor posicionado. Aí depois de uma hora você tira esse Mercado Ads. Porque aí fica caro ficar pagando comissão mais o Mercado Ads. Entendeu? Entendi. Então tem uma porrada de técnicas de melhorar o posicionamento do anúncio, desde descrição, título, foto, essas questões de vender barato de criar relevância, Mercado Ads. Você pode pedir para seus amigos comprar lá. Entendeu? Enfim, você não pode usar o mesmo IP, não pode usar o mesmo usuário. Entendeu? Então tem uma série de técnicas para melhorar o anúncio. A gente faz isso bastante com os clientes e aí tem caras que começam a avançar bastante nesse processo. Então aí tem outras técnicas também de você criar anúncios duplicados. então o anúncio clássico é um modelo de anúncio. Aí você faz outro anúncio, anúncio premium, que é 12 vezes sem juros, frete grátis. Aí você coloca outro valor lá. Aí o anúncio clássico é só para quem quer pagar a vista. Então você põe dois preços lá. Aí você faz frete grátis sem frete grátis. Aí embute o preço do frete lá. Ou você faz variação de título e cria um outro anúncio. Entendeu? Frete grátis 10 vezes sem juros, então não existe, né? É, na realidade é tudo na conta, né? O lojista que paga todo esse processo de parcelamento e frete grátis. Provavelmente aí quem não está fazendo conta está perdendo dinheiro, mas quem está fazendo conta está embutindo isso no preço, né? E quais as categorias que mais vende no e-commerce? Então, hoje a categoria campeã de vendas é moda. É roupa. Roupa? É, a categoria número 1 é roupa. Cresceu assim absurdamente ao longo dos anos. Então, acho que principalmente mulher, né? Mulher compra muita roupa online. Então, camisa, vestido, calça, enfim, roupa, tênis, enfim. Roupa nas categorias mais vendidas. Segundo é eletrônicos, terceiro, autopeças e depois vem móveis, enfim, utilidades para casa, etc. Então, mas acho que número 1 é moda que vende mais na internet. Categoria que mais vende na internet. O que que tá acontecendo, Fala, fala, pessoal. É, eu vou falar, é tudo culpa da doutora Júciele, que eu acabei de fazer um clareamento e dar umas pontadas assim, aí se eu fizer assim quer dizer que eu tô sentindo uma pontada no dente. Mas beleza, vamos lá, bora. vamos por assim, tendo essas categorias que mais vende, esse negócio de marca própria, revenda, como é que funciona? Tá, então o que que é, assim, vou fazer o conceito, o que que é marca própria, o que que é produto de revenda. Revenda é aquele negócio que eu falei lá, que é, é, tá calor, deu uma esquentada aqui, não sei o que aconteceu. Enfim, então, o que que é revenda e o que que é marca própria? revenda é quando você vai numa fábrica lá da Taif e compra um produto secador Taif Foxium, certo? Esse é um produto de revenda, que alguém fez essa marca pra você, pra, pro mercado e você como lojista vai lá e compra e revende, entendeu? Então você vai lá, compra e revende, entendeu? Então você é um intermediário, tem a fábrica, tem o lojista e tem o cliente, então você é a revenda, o cara que comprou da fábrica e revendeu. Modelo marca própria, o que que é? Você vai lá, você criou um boné, seja franco, sim, certo? Aí você manda... Você quer marca própria? Marca própria, é a tua marca que você estampou aí, aí você vai lá, bota lá no Anderson Lewis pra usar o teu boné, aí a galera vai, porra, mas como é que é esse boné? Eu quero comprar esse boné também, é puta lifestyle, eu quero, quero comprar. Aí vai lá no teu site ou no marketplace, no mercado livre da vida e compra esse teu boné, porque alguém fez uma influência, você divulgou, você gastou muito dinheiro pra começar a divulgar esses produtos e aí com isso, quem que vende esse produto? Só você. Sim. Que é a sua marca. Então qual o preço que você põe, o que você achar mais conveniente? Obviamente não pode ser muito fora do mercado, só que o produto que você, vou dar um exemplo do boné, então o boné é vendido a 100 reais no mercado. Se você vai numa fábrica lá e compra esse boné, você vai comprar por 50, 60 reais e vai vender por 100 reais. Agora se você faz a sua marca, faz um processo de fabricação, desenvolve ou fabricante terceirizado ou a sua própria fábrica, isso aí vai custar 20, 30 reais. Aí você continua vendendo aos 100 reais. Então essa que é a magia da marca própria, que você tem um custo de produção, um lote maior, desenvolver marketing, etc. Só que a tua margem é duas, três vezes maior do que uma margem de revenda. Por isso que o modelo de e-commerce hoje, o vencedor é a marca própria vendendo para o consumidor. Entendeu? Entendi. Então com isso, eu quero que esse boné seja franco e começa a explodir. Como é que eu faço? Ah, então eu vou gastar dinheiro no Facebook para poder sair pessoas usando, lifestyle, vou pôr no influenciador, vou pôr no Google, vou pôr no Mercado Livre, vou pôr na Amazon, na B2W e vários outros canais. E aí com isso, esse produto começa a ser conhecido e as pessoas começam a comprar esse produto. É similar ao UltraBrain. Sim. O UltraBrain é um produto, um produto de encapsulado que é foco, que você toma e aumenta teu foco e reduz a ansiedade, aumenta de concentração. Quem que vende esse produto? Só eu e o Anderson. Aí o Anderson está falando nas redes sociais dele, a gente começou a criar um Instagram, começamos a criar vídeos no TikTok, as pessoas aos poucos começam a comprar. Aí criam uma rede de afiliados e aí essa galera começa a divulgar esse produto. Então esse produto, aos poucos vai começando a ser divulgado, só que a minha margem é muito maior de qualquer outro tipo de produto. Entendeu? Deu uma melhorada aí. Deu, hein? Deu, deu refrescadinha, hein? Aí a tecnologia é molecular, hein? Né? E eu... Aí, ó. É. Aí sim, hein? Mas então, aí acho que esse que é o modelo. Então hoje o cara que faz a marca própria vai ter maior margem, só ele que faz a venda, ele tem controle da cadeia. O cara que é revenda, ele vai ficar limitado àquele mesmo produto, com aquele mercado e com uma porrada de outros concorrentes. E o foco vai ser geralmente preço. E com foco em preço, geralmente o preço é pra baixo, nunca é pra cima. O preço sempre vai ser reduzido. E a margem com isso vai ser cada vez menor. Sim. Existe uma tendência aí lá nos Estados Unidos e no mundo que fala que o revendedor vai morrer na internet. O revendedor vai morrer na internet. porque ele vai estar nesse modelo que é um intermediário e vai ter muitos intermediários e cada vez mais esse intermediário vai sofrer, vai perder rentabilidade, vai tomar perjuízo e etc. Ó, os caras aqui estão... O que o galera tá falando aí? É, é, é. O que é? Fala aí, fala aí. É, os caras aqui tem garantia, é esquema de pirâmide. É pirâmide. Não, o que não tem garantia é o dropshipping. Não tem garantia. Dropshipping não tem garantia. Comprou por que aqui, ó? Galantia, hein? Dropshipping sem garantia. Dropshipping não tem garantia. Cara, mas... Mas e-commerce e dropshipping não é igual, né? Trabalhar sem estoque, né? Não, não tem nada a ver isso aí. Quem que é o dropshipping? Dropshipping é sem garantia. É sem garantia. É furado, é difícil. A gente até teve um outro vídeo nosso, né? Que a gente fez aqui, aí viralizou no TikTok lá. Teve, acho que, mais de um milhão de visualizações. Rolou uma controvérsia muito grande que eu falei que o dropshipping era porcaria, que era besteira. Mamba 2.0. E aí a galera tá se matando lá no meu TikTok lá. Eu tô achando que tem uns caras aqui que é do dropshipping, cara. Não pode ser. Tem uns dropshippers aí, ó. Quem que vende no dropshipping aí? Comenta aí, vai. Quem tá aqui no YouTube, comenta aqui quem que faz dropshipping aqui. Isso. E se você faz dropshipping, eu quero chamar alguém aqui no podcast só pra falar sobre dropshipping, pra ver. O Naka disse que dropshipping não tem garantia. Naka, faz esse corte aí, Naka. Dropshipping não tem garantia. Isso vai dar bom. Vai dar bom. Dropshipping é furada. Tu acha, meu? Eu acho. É assim, como a gente falou lá no outro vídeo lá, a galera ficou emocionada aí porque eu fiquei falando sobre dropshipping, né? Dropshipping é um modelo que você vende sem estoque, compra da China e manda direto pro cliente, né? E assim, né? Como eu falei lá, já tô 18 anos vendendo no e-commerce com produto de estoque próprio e hoje eu vejo muitas operações que são muito consistentes, que tem lucro, que tem escala, que consegue vender muito bem e não tem os problemas do dropshipping, né? Eu acho que, como eu falei lá, o principal problema é a questão fiscal. Então, a galera tá confundindo algumas coisas. Sim, é possível vender muito dinheiro no dropshipping. Porém, essa base que você tá faturando, ela não tem uma base sustentável, ela não tem uma base sólida. Entendeu? Não, não tem galantia. Não tem galantia. Só pra constar aí, galantia é chinês que fala, e eu sou japonês. Ai, caramba. Ai, ai, né. Beleza. Mas aí, assim, qual que é a controvérsia de tudo isso aí, que eu acho que a principal questão é a questão tributária. Então, assim, primeiro eu acho que eu vou falar um pouco do conceito do que é um negócio escalável. Que lá no vídeo, lá, eu falo, dropshipping não é escalável. Então, vamos voltar um pouco. O que é conceito de escalável? Escalável é quando você tem um negócio. Um bico não é escalável. Entendeu? O bico, ele é um negócio que, por exemplo, você vai lá, começa um bico. Vou trazer Muamba lá do Paraguai. Beleza? Ah, você foi lá, comprou mil reais. Vendeu os mil reais. Comprou, vendeu, comprou mais dois mil. Só que, o que é um negócio escalável na minha visão? Muamba não é escalável. Por quê? Você não consegue ter lastro fiscal. Você não consegue ter nota fiscal de tudo isso aí. E aí, com um tempo, você, eventualmente, se você começar a faturar cem mil, duzentos mil, trezentos mil, você vai ter vários problemas na receita, vai ter, vai ter que ficar declarando, de uma forma incorreta. E aí, na minha visão, se você não tem um negócio que tem base legal, que tem contexto fiscal, estruturado, correto, não vai fazer sentido. Porque você, eventualmente, começa a fazer Muamba. Só que você está investindo uma grana, tempo, nisso aí. Só que você começou a vender milhão na Muamba. É possível vender mais de milhão na Muamba? É possível. Ninguém está falando que não é possível. só que como é que você vai legalizar tudo isso aí? Não dá para você legalizar. Então, você vai ter problema de muito dinheiro em caixa, no teu imposto de renda, e pouca declaração disso aí. E aí, assim, se, eventualmente, você tomar uma multa por causa disso, ele vai retroagir cinco, seis, sete, oito, dez anos, e quando você tomar essa multa, vai ficar inviável, você quebrou. Você não vai ter dinheiro para pagar essa multa. Porque, mesmo se você faz a Muamba, você vai ficar com uma parte do resultado final, uma parte do que você movimentou. E para a receita, o que você movimentou é o que você ganhou. Então, ela vai tributar isso vinte e sete e meio por cento do que você movimentou. Você vai ter dinheiro para pagar vinte e sete e meio por cento de cinco anos retroativos? Provável que não. Você está dizendo, então, que dropship é igual Muamba, é isso mesmo? Dropship e é Muamba 2.0. É isso aí. Porque você não tem esse processo legal. Aí a galera fala, ah, mas existe alguns contadores que falam que é possível legalizar isso aí de uma forma que é colocando como prestação de serviço. Certo? Só que, qual que é o problema disso aí? Na receita, na legislação, não existe esse tipo de operação. Esse que é o problema. Não existe esse tipo de operação que é, você cria um site, recebe o dinheiro do cliente, vai lá, compra um produto no AliExpress ou qualquer outro site chinês e o site chinês, o fornecedor chinês manda direto para o cliente. Isso, na visão da Receita Federal, é uma venda, não é uma intermediação de venda. Entendeu? E aí, a galera fala, mas tem alguns contadores que indicam você fazer isso por serviço, intermediação de serviço. Porém, na mesma base que eu falei, se eventualmente você sofrer uma fiscalização disso aí, o que vai acontecer? O fiscal vai falar, isso aí não é uma intermediação de venda, isso é uma venda. E vai autuar você como todo o teu histórico que você fez. E aí, com isso, vai dar um problema de movimentação de muito dinheiro com pouco lastro fiscal. E aí, o que vai acontecer? Você vai tomar uma multa e aí você vai retroagir lá também cinco anos, seis anos e, cara, você tomou uma multa dessa, geralmente tem multa de quarenta por cento mais juros sobre o que você não pagou desde o passado. Ficou inviável, vai chegar um monstro pra você fazer. Aí o contador vai falar, ah, não, mas você fala, ah, não, eu confio no meu contador. Então tá, então você fala pro teu contador pra assinar um contrato com você. Se você tomar uma multa, ele vai garantir essa multa. duvido algum contador fazer isso. Pode aí até escrever. Quem que faz isso aí? Quem tem algum contador que faz isso aí em contrato? Eu duvido que aconteça isso. Porque o contador, na hora que acontecer um problema desse e isso, vocês têm que entender que, isso eu vou explicar uma coisa do contador também. Lá atrás, eu tinha um contador que me ensinou a fazer de um jeito. Esse contador me ensinou a fazer de um jeito, aí eu comecei a crescer muito, comecei a vender muito, mais do limite do simples. E ele falou, não, continua fazendo assim porque isso aqui dá o jeito certo. Só que aí eu consultei um outro contador que falou, não, esse teu jeito que você está fazendo está errado. Se você tomar uma multa, você que vai se ferrar. E o contador, o que ele vai acontecer? Ele vai falar, ah, isso aí não é problema meu. Você tomou a multa, já era. Então assim, se o contador, você acredita que ele está falando que é o correto, beleza, mas consulta outros contadores e vê se esse é o jeito correto mesmo. Porque se eventualmente você tomar uma multa, o contador, ele não vai se responsabilizar, não vai pagar essa multa, não vai ficar com essa bucha nas costas. Tem uma responsabilidade do contador? Você pode processar ele? Pode. Ah, cara, até você ver esse dinheiro, se ele vai pagar, você pode até ganhar isso aí. mas o que vai acontecer? O cara não vai pagar, o cara vai quebrar também. Então no final é uma situação que realmente não é muito, como eu falei, não é escalável. Pode ter problemas graves que vão inviabilizar o teu negócio. E voltando naquele assunto de escalável. Um negócio escalável que tem, não vai ter problemas graves que podem inviabilizar o teu negócio no futuro, que você consiga ficar décadas nesse negócio. Igual eu tive meu e-commerce de produto próprio, de estoque. Fiquei 14 anos vendendo naquele e-commerce. Vendeu ali 70 milhões. Nunca tomei nenhuma infração de, nunca tomei nenhuma multa por causa que eu estava fazendo errado alguma coisa. E com isso eu entendi que aí, isso aí tem um conselho de um amigo meu que ele falou assim, você não pode economizar com o contador. Porque no momento que der algum problema, essa economia vai ficar muito mais cara do que vai ser a multa. Entendeu? Sim. Então, isso eu percebi logo cedo e realmente eu pagava caro para a contabilidade, mas no final me resguardou de muitos problemas que eu já vi outros caras tendo e que praticamente inviabilizaram o negócio deles. Se você faz um negócio muito tempo, muito tempo errado, cara, aí é uma bucha gigantesca. Entendeu? Então, a galera que é, ah, não, eu confio, o meu contador fala isso. Então, beleza, se acha que faz isso, então pede para ele lá, ó, contador, vamos assinar um contrato aqui que se eu tomar uma multa, você que vai pagar. Dificilmente um contador vai fazer isso. Sim. Entendeu? Então é isso. E também tem o dropship nacional e o internacional, né? É, então, é, isso que é uma confusão que existe até depois desse vídeo e a galera começou a perguntar, mas e o drop nacional? Então a gente está falando do modelo do drop internacional, que o cliente compra de uma loja no Brasil e essa loja no Brasil, alguém aqui vai lá e compra um produto da China via cartão, via transferência internacional, não tem radar, não tem nada e manda direto para o cliente direto. Então essa operação é o dropship internacional. Mas, esse dropship, por exemplo, você está fazendo uma intermediação, um cliente comprou e a empresa vai mandar direto para esse cliente, né? Aonde que você fica ligado nessa venda? Então, no internacional não existe esse lastro, você, você não tem, porque na hora que você comprou esse produto da China, você não comprou como empresa, você comprou provavelmente como pessoa física. Sim. E aí, o chinês manda direto para o cliente. Então, o cliente não tem relação com você ali. Ele tem relação com o produto, né? O produto nem passa pela empresa do dropshipper, do cara que fez isso aí. Sim. Então, não tem lastro fiscal. Porque qual que é o modelo correto? Eu vou lá... Tipo, só vai entrar a grana na conta desse cara ali. É, vai entrar uma grana, mas da onde veio? X, não tem alguém que... A empresa não emitiu uma nota fiscal para o cliente falando que saiu por causa disso. Essa grana que eu recebi, como é que é o modelo de uma empresa CNPJ correta? Você compra... O cliente vai lá e compra de uma loja. Só existe transação, né? Tipo, compra de um e vende para o outro. É, o cara comprou... O cliente vai lá e compra de uma loja. Ele pagou para a loja. Qual que é o modelo certo? A loja dá o produto para o cliente e emitir uma nota fiscal. Qualquer loja faz isso, né? Manda um cupom fiscal na internet e uma DANF. Que é uma folha grande assim, né? Agora tem uma DANF menorzinha. Mas é esse que é o modelo ideal. Esse é o modelo correto. Que tem entrada do dinheiro e saída da mercadoria. E para a empresa ela recebeu esse dinheiro e comprou um produto de um fornecedor. E esse dinheiro aqui que ele comprou para o fornecedor vai para o fornecedor e o fornecedor manda uma nota com o produto para a loja. Então, esse que é o modelo correto. Então, todas as movimentações de dinheiro e de produto tem um lastro fiscal. Que é uma nota fiscal. Entendeu? Então, esse que é o modelo correto. Que a galera não está entendendo. Então, cliente, loja. Pagou para a loja. A loja dá o produto para o cliente e dá uma nota fiscal junto. A loja que recebeu o dinheiro do cliente paga o fornecedor. Isso no modelo normal. A loja vai lá e compra o produto do fornecedor manda o dinheiro para o fornecedor. e o fornecedor manda o produto com a nota fiscal. Então, essa loja ela tem uma entrada de mercadoria e tem uma saída de mercadoria. E qual que é o lucro? A diferença da receita menos a despesa que ela pagou o fornecedor. Que é o custo da mercadoria vendida. No modelo dropship não existe esse... Não tem essa relação de imposto de nota fiscal em nenhum momento ali. Isso no internacional, né? No internacional. E no nacional. Então, vamos lá. Qual que é o modelo do nacional? Então, eu tenho uma indústria e aí eu faço uma parceria com um lojista. Certo? Certo. Aí esse lojista vende por um cliente. Então, ele cria um site o lojista cria um site e o cliente vai lá e compra dessa loja. Por sistema conectado por sistema essa loja ela tem conectado com o sistema da fábrica qual que é o estoque da fábrica e ela vende exatamente o que tem só em estoque. E aí, por sistema essa loja manda um pedido de compra para o fornecedor o fornecedor emite uma nota fiscal que chama conta e ordem é como se fosse o fabricante vai emitir uma nota como se fosse o lojista para o cliente. Isso é uma operação legal. Entendeu? Então, tem um lastro fiscal porque é aí que acontece chama... Acho que é conta e ordem que é o nome certo. Que aí o lojista vai lá manda um pedido de compra para o fornecedor aí o fornecedor com a autorização do próprio lojista fala, ó vou vender direto vou mandar direto a mercadoria para o cliente final aí essa operação ela tem lastro fiscal também porque aí no final esse fornecedor ele fala que fez uma venda para a loja para o cliente final Entendi. Entendeu? Então, no caso o dropship nacional ele é legal ele é viável legal tem lastro fiscal de todo esse processo aí, entendeu? Mas o que mais rola é o internacional É, o que a galera fala na internet vou fazer venda sem estoque drop internacional que é um modelo que ele não é na minha visão escalável para você ter uma base legal de produto e empresa bem estruturada Não tem garantia É, sem garantia Mas o que eu acho até estranho porque tem muitos caras que falam que fazem e tem um lifestyle e vende isso como se fosse a melhor coisa do mundo Mas para para pensar não existe nenhum grande empresário que veio do varejo físico que veio de banco que veio de consultoria que faz esse modelo de dropship internacional não tem ninguém que fatura aí um bilhão disso aí Por que que não tem ninguém que fatura um bilhão? Estranho, né? Porque é um modelo que não é legalizado que não é um modelo que funciona do ponto de vista tributário Ah, dá para vender Ah, eu conheço tal cara que vende Beleza, ele provavelmente está vendendo Mas ele tem outros problemas por trás que ele não deve estar falando Eu até conheci um cara Isso também é Esse aí é polêmico Então vai Manda bala Conheci um cara que ele fazia dropshipping e ele tinha vários CPFs fakes de laranja que ele usava para fazer essas operações Ele criava um MEI lá, um CNPJ MEI Criava operações de dropshipping e depois estourava não pagava imposto nenhuma e encerrava e largava a empresa lá e o cara que era o laranja ficou com a bucha Aí o cara fazia duas, três empresas simultâneas e aí depois ia funcionando dessa forma Então tipo o cara é meio que um 71, né? Estelanato isso aí Então do jeito que eu conheço do jeito de empresa de legalização contábil etc não existe maneira de fazer dropshipping de forma 100% legal O pessoal fala que tem essa brecha da questão de serviço mas se você tomar uma qual que é a visão da receita em relação a brecha Se você está fazendo uma brecha você está fazendo errado Entendeu? Esse que é o problema Então esse aqui é o problema do dropshipping internacional O drop nacional cara existe várias empresas que eu conheço que fazem e fazem de forma legal e isso é consistente é viável e escalável Entendeu? Sim Tá? Não, show de bola Entendeu? Boa Se Alguém está perguntando alguma coisa aí? Não é só os comentários que É só os comentários que não tem garantia É Então assim ó se tem algum cara alguém que está olhando aqui ou se você conhece alguém que faz dropship internacional fatura mais de um milhão e está certinho manda ele pra cá que nós queremos trocar uma ideia com ele aqui fazer um seja franco com um cara desse também pra gente trocar e pra ver o outro lado também da moeda de quem realmente faz o dropship mas só pra gente ter essa pode me chamar que eu entro pra trocar ideia vou fazer um com o cara que faz dropship e depois eu trago os dois aqui ó vai dar briga vai dar briga eu boto um de cada lado da mesa isso foi uma tela no meio aqui pra não dar briga né mas acho que é isso pode chamar tô disposto a trocar ideia mas é eu acho que aí tem outra confusão que também ah mas e a Amazon faz esse dropship não sei o que mano não é outra coisa a Amazon Mercado Livre B2W Supermarino Americanas Magalu etc eles fazem um modelo que chama Marketplace o que é o Marketplace eles tem um site que já é famoso já tem muito acesso aí uma loja vai lá e coloca anúncios dentro desses desses sites quando ocorre uma venda o cliente paga pro Mercado Livre e o Mercado Livre paga pra loja e a loja manda a nota fiscal direto pro cliente essa operação também é triangular com nota fiscal tudo certinho entendeu então esse é um modelo que é totalmente legalizado e já existe desde 2000 e bolinha o primeiro cara que começou a fazer isso foi a própria Amazon e o Mercado Livre logo em seguida então lá em 2004 2003 quando eu comecei já existia esse modelo e era totalmente legal entendeu então você vê que ia estar até hoje né porque se não fosse um modelo que não estava sustentável não ia continuar até hoje e acho que o Mercado Livre tem desde os anos 2000 mais ou menos então está até hoje é um modelo que é realmente legalizado que existe lastro fiscal e contábil e tudo certinho entendeu o que que é então o Marketplace é um site é uma plataforma o que que é eu achei que era só do Facebook não 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 tem nada a ver outra coisa então vamos lá Facebook e Marketplace é uma área dentro do Facebook onde pessoas podem fazer anúncios entendeu e podem vender então lá tem vende-se balneário candomboriú né o cara lá põe cama mesa carro então são anúncios são pessoas que estão fazendo anúncios ali dentro daquela abinha dentro do Facebook e uma coisa que é bizarra até eu conheço muita gente que faz venda por lá e lá é totalmente gratuito tem muita audiência ali a galera não subestima esse Facebook Facebook e Marketplace tem muita audiência e dá pra fazer venda por lá obviamente tem um processo mais manual ali de você tentar escalar mas sim tem muita audiência eu conheço gente que vende muita coisa por lá até fui pesquisar aqui o que é o Marketplace significa mercado né é o Marketplace é um mercado é como se fosse um shopping é um shopping center na internet o que é um shopping center você vai o shopping center lá o shopping Iguatemi lá de São Paulo ele já tem uma fama as pessoas já vão lá aí o que acontece as lojas começam a ter interesse em colocar implementar lojas dentro daquele shopping porque tem uma audiência tem um público tem um público consumidor ali né e aí com isso faz sentido pra loja ela paga uma comissão lá pro shopping e faz sentido pra loja porque tem uma galera ali né um outro ponto que se contrapõe a isso é o site próprio o site próprio é como se fosse uma loja no deserto não é uma loja dentro do shopping center shopping center é o mercado livre eu tenho um site eu quero ter um negócio eu quero vender boné eu posso colocar minha loja de boné dentro do mercado livre é dentro do shopping center sim agora eu posso também criar um site próprio uma loja virtual só que se você não tem anúncio não tem gente levando não tá trazendo pessoas pra lá é uma loja no meio do deserto então não tem ninguém não vai ter venda lá entendeu então qual que é a situação ah eu vou colocar os produtos dentro do shopping ou dentro do site próprio pode continuar tá certo tá pode ó tem uma primeiro assim ó vamos ah quem quiser fazer pergunta aí pode fazer já tem aqui ó primeiro vamos mandar um abraço lá pro Gabriel que nos ajudou aqui no no áudio aqui por pelo suporte pelo suporte o suporte técnico nosso aí ele é de treze tilhas hum cara eu não sei nem treze tilhas perto de videira é bom então eu quase acertei treze tilhas então Gabriel nosso abraço aí muito obrigado meu irmão é mano o cara tá falando aqui ó tô fazendo uma loja pra vender material de carnaval vou fazer no estilo dropship da Shopee não sabia nem que existisse aí mas vou fazer no estilo dropship da Shopee nacional pra ter a entrega mais rápida tô fazendo pra aprender se der certo faturar a grana o que eu poderia fazer depois é tá tá é bem confuso aí mas vamos vamos lá o que que é Shopee Shopee é um marketplace entendeu é um marketplace eu acho que é chinês de Singapura não lembro de onde ele é mas ele não é nacional né não é nacional então empresas já podem anunciar dentro do Shopee no Brasil o Shopee ele entrou acho que um ou dois anos no Brasil e já é o terceiro ou quarto maior marketplace do Brasil porque ele gastou uma grana violenta em divulgação em logística começou a cobrar super barato pros logistas é assim o cara abriu um shopping novo tinha melhores de pessoas ali e não cobrava nada pra tá os alogistas ali então o que aconteceu uma galera começou a entrar lá e vender pelo Shopee também entendeu então o Shopee é como se fosse um mercado livre um marketplace né que várias lojas estão vendendo lá o Shopee lá fora aí pode ser também um marketplace lá de fora que aí tem empresas internacionais vendendo lá e pode talvez entregar no Brasil sim cara até agora o cara comentou aqui o nome o nome aqui tá filho louco tá comentando vários negócios aqui é isso aí pode comentar ó mano tu falou ali ele comentou aqui Shopee e teve uma vez cara eu comprei uma fantasia do Homem-Aranha pro meu filho no mercado livre e cara eu paguei cara eu não lembro se foi 140 170 reais não lembro e veio o pacotinho embaladinho preto ali mercado livre não sei o que eu abri a embalagem preta aquela ali tinha uma embalagem laranja embaixo da Shopee eu falei mas não pode cara eu entrei no baixei o aplicativo da Shopee fui lá tava 70 pila tava tipo menos da metade do preço isso aí são coisas diferentes será que esse aí foi um dropshipper? é pode ser que aconteça isso que aí é o cara que faz arbitragem de produto então é a mesma coisa você vai num shopping center vai ter um boné lá a 100 reais certo? aí você achou o cara que quer comprar esse produto lá no shopping só que apareceu um atravessador aqui no meio que o cara você tá andando no shopping lá aí se eu quero comprar a fantasia do super Spider-Man só que eu sei o cara do fornecedor ali na Shopee que tá mais barato que nos 100 reais lá no shopping aí que que eu vou lá eu vou lá no eu vendo aqui no shopping corro lá no Shopee e mando entregar pro cliente mas também isso não tem operação lastrofiscal disso aí então é um problema você pode conseguir fazer um bico disso aí dá pra fazer uma arbitragem que é você comprar tentar achar produtos que tão baratos em outro canal e vender num canal mais caro entendeu? mas assim você teve aquele modelo que eu falei o cliente comprou da loja a loja pagou pro fornecedor o fornecedor mandou uma nota pra loja e a nota fiscal e a loja mandou pro cliente a nota fiscal isso aí não tem entendi provavelmente você recebeu sem nota não sei mas foi do mercado livre é ou o que aconteceu no mercado livre também não tem essa é no mercado livre como é que funciona é quando você é um vendedor iniciante ele você consegue fazer até vendas sem nota fiscal mas quando você consegue começa a crescer dentro da plataforma vira um mercado líder que chama ele te obriga a colocar um CNPJ e obriga você colocar o XML da nota fiscal entendeu então eventualmente pode ser que o cara fez o seguinte ele foi lá recebeu o teu pedido lá da do mercado livre aí ele foi lá na Shopee ou já tinha comprado antes na Shopee e comprou esse produto aqui na na Shopee e e recebeu lá na loja do cara aí ele vendeu no mercado livre e postou lá direto pra você ah entendi entendeu porque eu acho que não dá pra postar uma mercadoria com da Shopee direto pro cliente com a etiqueta dando mercado livre entendeu porque o mercado livre na hora que você faz uma venda ele falou a etiqueta pra você mandar esse produto é essa aqui não dá pra você mandar essa etiqueta lá no no cara do Shopee lá só se ele fez alguma pode ser até o mesmo fornecedor né o cara que vendia no Shopee tá vendendo no mercado livre é porque tinha embalagem embaixo era a embalagem da Shopee é só que eu também não vi se tinha alguma mas eu acho que não tinha nada só tinha embalagem realmente laranjinha ali da Shopee é e as vezes também pode acontecer o seguinte o lojista ele tem venda no mercado livre tem venda no Shopee tem venda na B2W tem venda na Amazon e as vezes ele está colocando preços diferentes em cada canal é mas aí que aí depende então vamos supor que a concorrência é muito forte no mercado livre tem 20 outros concorrentes ali no mercado livre aí você está no você é o lojista aí você entrou no Shopee só que não tem ninguém vendendo lá o que você vai aumentar o preço e já era sim oferta e demanda é oferta e demanda e está vendendo bem vou maximizar meu lucro beleza agora no mercado livre tem uma porrada de concorrentes se eu não pôr naquele preço de 100 reais não vai vender aí eu vou lá no Shopee põe a 150 e vai vendendo o que você faz continua então isso acontece isso eu faço com os meus próprios clientes que é ter preços diferenciados para cada canal e cada canal tem um modelo de estrutura de comissão o Shopee tem um modelo o mercado livre tem outro o mercado livre tem frete grátis e manda para o lojista então B2W é outro modelo então assim cada canal tem um modelo de cobrança se você usar o mesmo preço para todos os canais pode ser que em algum canal você está tendo prejuízo sim então você tem que saber muito sobre precificação sobre custo para ter o melhor o preço mais adequado para cada canal e obviamente mercadologicamente que seja um preço competitivo para o canal entendeu na maioria das vezes hoje nossos clientes a gente faz o seguinte tem uma estratégia que no mercado nos marketplace tem um preço e no site próprio geralmente é um preço mais baixo porque aí pega o cara que é rato de internet ele busca lá boné seja franco está lá no mercado 140 reais aí ele busca lá boné seja franco no google aparece o site próprio do cara está 120 aí o cara vai comprar onde está 120 a loja acabou de ganhar um cliente novo de graça sim entendeu show e esses modelos escalável quando você busca um produto você já tem que buscar com essa visão já de escalável ou não o que seria também esse modelo escalável tá então o que eu vejo assim a beleza o que é o modelo escalável é o modelo que tem questão tributária organizada então você vai lá no fornecedor e o fornecedor não tem nota fiscal ele nunca vai te emitir uma nota fiscal cara não adianta você começar a comprar dele porque você não vai conseguir dar nota fiscal de entrada na outra loja e não vai conseguir dar nota fiscal para o teu cliente você pode até conseguir fazer uma nota fiscal para o seu cliente só que você não vai ter a entrada dessa mercadoria fiscalmente falando então aí já é um erro as pessoas elas querem fazer jeitinho né jeitinho elas querem dar um jeito no processo elas querem que seja feito uma maneira que que ah não vou comprar com nota que é mais barato mas aí eu dou um jeito ali não sei o que você consegue fazer isso mas por um curto período de tempo sem vender milhões de reais se você está vendendo milhões e está fazendo tudo de qualquer jeito pode ser que você tenha problemas na receita entendeu então assim vamos entender uma coisa quem está começando qualquer negócio quer empreender quer vender na internet entenda quais são as regras vigentes hoje a regra vigente é que já existe a questão de imposto a regra vigente é que tem que comprar e vender com nota fiscal a regra vigente é que você tem que ter o código de defesa do consumidor entendeu então assim entenda qual que é a regra atual e tenta se adaptar nessa regra porque se você começar a fazer qualquer coisa diferente dessa regra ou está fora de padrão você pode tomar multa etc você está construindo um negócio que não é escalável na minha visão que tem uma base fraca entendeu essa base fraca ela não vai te deixar você fazer isso por muito tempo vendendo muito dinheiro entendeu então todos os realmente meus clientes que já faturam na verdade todos os meus clientes eles tem um modelo que é escalável que é fiscalmente tributariamente viável que já tem nota fiscal tem contador emite nota faz paga de fal que é um imposto do e-commerce tem funcionários registrados enfim tem todo um modelo ali que ele consegue começando ele está vendendo 100 mil hoje mas se ele vender 10 milhões por mês ele não vai ter problema ele consegue vender de 10 passar para 50 de 50 para 100 então esse que é a minha visão de escalável você trazer muamba do paraguaio você pode até faturar 100 pau vai conseguir pode até faturar até 1 milhão mas cara você vai ter uma porrada de problemas para administrar que vai ficar mais difícil administrar o problema de que você gastar energia para crescer então na minha visão é melhor você gastar energia para crescer de um negócio que tem uma base fundamentada e aí na minha visão aí sim é escalável entendeu então a galera não está entendendo esse contexto que escalável é um negócio que é legalmente falando que é viável né sim entendeu aqui tem uma pergunta do Christopher Borges vê se tem alguém perguntando ali no TikTok lá quem quiser eu liguei lá o TikTok lá ao vivo lá não sei se não sei se está tem ali enfim quem quiser fazer pergunta aí também pode fazer mano aqui ó do Christopher vai lá vi alguns vídeos e fiquei com a dúvida fazendo dropship por exemplo da Amazon quando o cliente receber caixa da Amazon não vai perceber que podia ter comprado mais barato é que tu não faz dropship né não é é esse que é o negócio então assim onde que essa que é a visão que todo mundo também tem que entender o cliente vai comprar onde é mais conveniente pra ele sim certo você vai no shopping center você sabe que está pagando um pouco mais cara ah ele vai procurar aí tem gente que procura né eu já não procuro né então se eu compro um produto eu não fico vendo depois quanto que custa em outro lugar porque aí se eu achar mais barato eu vou ficar puto da vida né então a minha visão é comprei um produto eu nunca mais vou ver outro concorrente e já era talvez só na próxima vez que eu for comprar mas a visão é o seguinte o cliente vai comprar onde é mais conveniente pra ele então tem o shopping center que tem estacionamento tem ar-condicionado tem nota fiscal tem um bom vendedor pra ele vai às vezes pagar mais caro mesmo ah pode ser que tenha outro lugar que seja mais barato provável que seja provável que tenha é outro lugar mais barato ah se ele for procurar ele vai achar provável que vai achar também então acho que é a mesma visão entendeu que hoje acho que a questão do cara aí deve ser o seguinte o cara que é um dropshipper lá ele criou lá um site que tá bem estruturado tem uma landing page boa que tem imagens boas vídeos etc aí só que esse produto é exatamente o mesmo de um produto lá no AliExpress que tá a 20 reais e esse cara aqui nessa loja nesse dropshipping tá vendendo a 60 reais entendeu então aí o cliente vai lá e compra desse cara nem todo mundo entra no AliExpress da vida né nem todo mundo conhece então é meio que assim ele vai comprar onde é mais conveniente e onde que vai fazer mais sentido pra ele entendeu mas assim uma questão que é que eu acho que é uma das vantagens aí ó uma das vantagens do dropshipping olha aí que coisa achei que não ia ouvir uma das vantagens do dropshipping que é é uma estratégia de venda que você vai aprender sobre copy como fazer boas descrições como fazer textos persuasivos vai aprender sobre tirar fotos fazer vídeos você vai criar saber criar landing pages você vai saber escolher produtos você vai começar a fazer tráfego então você vai entender sobre google sobre facebook anúncios como que faz esse processo de gestão de tráfego então você tem uma uma série de capacidades ali que você pode usar em qualquer outra coisa você pode começar a usar isso pra vender no e-commerce você pode fazer prestar serviço pra outras coisas você pode criar um negócio próprio e entender tudo disso aí só que obviamente se você usar essas capacidades que você tem num negócio escalável como eu falei você consegue realmente avançar então assim porque que você vai gastar uma energia num negócio que não é escalável obviamente você pode aprender várias outras coisas que podem ser utilizadas em outro lugar então é melhor você gastar uma energia num negócio que vai ter base estruturada que você vai conseguir crescer de 100 pra 1 milhão de 1 milhão pra 5 de 5 pra 10 e de 10 pra 50 entendeu então acho que essa que é a visão aí então o dropshipping ele se você conseguir se você fazer todo o caminho né ele vai te ajudar a ter capacidade de fazer outras coisas em outros lugares não é só isso então a vantagem desse modelo é que você aprende muitas outras coisas que são úteis pra milhares de outros negócios entendeu sim se você abre ali um e-commerce começa a trabalhar com os teus produtos ali cara é melhor tu colocar fazer um site próprio é melhor você botar numa plataforma o que que é mais viável e mais rentável tá boa então assim como eu falei né se você abre uma plataforma do zero é uma loja no meio do deserto então você vai ter que aprender a trazer tráfego com google facebook instagram tiktok youtube etc de uma forma pra gerar acesso pro teu site certo então você vai ter que aprender tudo sobre isso então se eu fosse começar eu começaria vendendo dentro dos marketplaces que é vender dentro de um shopping center já tem um monte de gente ali querendo comprar você vai pagar mais caro pra vender lá provável igual no shopping center só que você vai tá bem posicionado só que com isso você já consegue ter vendas você consegue ter fluxo de caixa e aos poucos você vai aprendendo a divulgar isso na tua loja própria em vez de você a estratégia é o seguinte fazendo uma comparação eu tenho uma loja eu abro uma loja dentro do shopping só que eu pago 30 mil de aluguel ali aí eu começo a vender lá 100 mil 200 mil não sei o que aí eu começo a ficar famoso essa loja começa a ter um bom atendimento vai começar a vender bem e etc aí eu monto uma loja de rua só que o meu aluguel ali vai ser 5 pau e eu começo a levar esses caras aqui pra essa loja de rua aí eu começo a anunciar aqui no google no facebook mando e-mail marketing essas coisas e aí com isso essa minha loja aqui vai ser muito mais lucrativa o site próprio no longo prazo vai ser mais lucrativo só que pra começar é um pouco mais fácil vai ter menos habilidades vai necessitar de menos habilidades pra vender dentro do marketplace entendeu então acho que esse que é o que é um modelo acho que interessante entendeu o cara começa no marketplace aprende como é que faz aprender a atender cliente aprender logística comprar produto aumentar a escala fluxo aí depois começa a aprender montou a plataforma google facebook e-mail e-mail por isso que tem que entender de marketing digital é isso que é o difícil então o e-commerce como eu digo até é um iceberg o que que é o iceberg que aparece lá em cima é a plataforma só que por trás a plataforma é um pedaço ali por trás por baixo da água do iceberg é 10 vezes maior que a ponta ali né então o que que acontece é similar ao iceberg então dentro do do e-commerce vai ter que aprender sobre compra e venda vai ter que aprender sobre SEO e-mail marketing marketing digital de google facebook youtube tiktok redes sociais enfim tem uma porrada de outras SEO né então são muitas coisas que você tem que pensar realmente pra conseguir empreender dentro do do e-commerce né e aí voltando a questão do marketing digital né é isso é outro corte também a galera fica achando que marketing vai ficar rico com o marketing digital mas é um pouco diferente a questão é o marketing digital é um caminho pra você fazer outros negócios pra você divulgar um negócio local pra você divulgar um e-commerce pra você divulgar qualquer outra coisa então o marketing digital por fim não é o produto o marketing digital é um caminho pra você fazer outras coisas então a galera confunde ah vou ficar rico com o marketing digital mas não é isso aí então vou ficar rico ó corte não dá pra ficar rico com o marketing digital explique agora cara o que eu vejo de cara vendendo cursos pra ficar milionário é o marketing digital por que não dá pra ficar rico então então porque assim o marketing digital por si só ele não vai deixar exatamente você rico o que você vai fazer ficar rico é você conseguir usar o marketing digital pra aplicar num negócio e daí esse negócio começar a vender muito entendeu então essa aqui é a funcionalidade do marketing digital é fazer a escala de acesso pra quanto mais acesso tiver mais venda vai ter entendeu essa aqui é a grande sacada do marketing digital é muito é muito possível de você conseguir gerar muito acesso dentro do do meio digital entendeu e com isso com mais acesso mais venda comparativamente com uma loja física você não consegue ter mais gente do que passa na rua ali sim impossível fazer isso só se sei lá você abrir uma loja na frente uma van na vida na frente ali aí vai ter mais gente passando mas fora fatores externos você sozinho não vai conseguir trazer muito mais gente do que passa na rua ali agora num e-commerce num site próprio num na internet é possível trazer escalar cem vezes duzentas trezentas vezes mais acesso do que você teria sem pagar nada então o marketing digital o que eu vejo é é como você consegue usar esses essas ferramentas pra você vender mais entendeu então acho que é uma confusão é que a galera a galera acha que ela ela quer milagre e aí o cara que vende curso o cara que que quer divulgar alguma coisa assim ele fala ó fique milionário com o marketing digital pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer exatamente o que é tá sendo proposto ali né mas assim o que eu acho é usa o marketing digital o poder das mídias sociais dos canais de divulgação face google etc pra divulgar outro negócio e aí com esse outro negócio é conseguir escalar você ter lucro e etc né entendeu mas aí tem algumas ciladas aí né a gente até falou da outra vez tem umas ciladas aí no marketing digital que é robozinho de aposta é robô de criptomoeda rentabilidade mais de 10% ao mês essas essas cagadas aí que a galera e uma robozinho de aposta cara eu vejo uns quantos caras aí com o carrão com o BMW fazendo vídeo aí robozinho de aposta não dá grana dá grana pro cara que construiu a pirâmide né o do cara que entra depois pode ser que perca muito dinheiro já vi muita gente perdendo e no final é igual o day trade é igual o day trade day trade eu acho que é meio difícil também de você ficar rico na realidade eu acho que o que você isso é uma visão minha né obviamente o que que faz você ficar rico é você ter negócio e com o negócio você conseguir gerar solucionar problemas de outras pessoas e de empresas e aí conseguir escalar esses serviços ou venda de produto e etc entendeu acho que essa que é a visão ficar rico com o mercado financeiro eu acho que é difícil se você não tem dinheiro você não consegue fazer dinheiro entendeu então é difícil e também tem uma isso aí é uma pesquisa né que foi feita 70% dos multimilionários e bilionários são empresários o cara tem empresa de alguma coisa aí 10% 12% que é bolsa de valor mas eu creio que investimentos né mas eu creio que esses 10% 12% que investem na bolsa de valores que são bilionários já vieram de empresas tiveram empresas e ali investem pra exato acho que são acho que isso até pesquisei já que são pouquíssimas pessoas que vivem que vivem exclusivamente desde o zero do mercado financeiro poucas pessoas e conseguem ter resultado o que geralmente acontece o cara tem um negócio hoje lá tem uma consultoria aí começou a sobrar dinheiro aí eu começo a investir uma grana em títulos ações etc e aos poucos eu vou acertando isso mas é difícil de você só viver disso ah vou começar com um real no mercado financeiro pra você ter um milhão cara você vai demorar centenas de anos aí eu acho que cara tem um eu vi um vídeo esses dias cara um cara não tem nada a ver com o assunto mas tem a ver um pouco o cara tava numa Porsche e chega um cara assim pô tudo bem não sei o que cara como é que você o que que você fez pra ter uma Porsche o que você faz aí o cara fala assim ah eu sou designer de sobrancelhas daí o cara designer é porque não sei o que hoje eu tenho franquia tenho não sei quantas não sei o que daí eu pensei cara o cara falou uma puta de uma mentira pra mim do meu ponto de vista cara o cara não é designer de sobrancelha ele não conseguiu aquela Porsche por ser ele conseguiu por quê? porque abriu um monte de empresa abriu franquia fez uma estratégia então tem esse esse lado né às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira aí começou a investir depois e aí sim que vai ter um capital de na bolsa de valores fala que não eu sou rico porque tenho investidor né mas acho que realmente são poucos aqui no Brasil tem o cara lá o Luiz Barsi que é um mas é fora da curva mas é fora da curva e aí eu acho que isso que é o negócio a maioria das pessoas que conseguem enriquecer realmente são com negócios empreendendo fazendo o negócio crescer igual esse cara do design de sobrancelha cara o cara deve ter abrido uma porrada de franquia uma porrada de loja sim então ele construiu um império como eu falei escalável porque tem base legal em tudo então dificilmente o cara conseguiria chegar num negócio desse com um serviço ou um produto que é ilegal que é não dropshipping lá da vida entendeu então é isso que acontece é igual pra mim os caras esses investidores de bolsa tem muito investidor de bolsa hoje e a maioria desses investidores falam assim cara eu prefiro morar num apartamento de 2 milhões e pagar não sei quantos mil de aluguel porque esses 2 milhões eu faço sei o que cara pra mim no meu ponto de vista é uma das maiores mentiras que esses caras tão falando que é muito é muito mais fácil ter investir na bolsa do que investir em construção civil hoje pra mim cara o que mais tu vai conseguir duplicar triplicar o teu dinheiro que você tem é construção civil é comprando um terreno é construindo e fazendo aquela multiplicação igual você falou cara você vai começar com um boné comprou 2 e vendeu compra mais 4 vende e vai dobrando na bolsa de valor não é assim é um negócio que depende totalmente dos outros e de mercado muitos fatores muitos fatores agora você comprar um terreno construir vender e comprar mais um terreno construir o dobro e ir fazendo cara é muito mais simples e muito mais fácil e qualquer pessoa tem aptidão necessária eu acho pra crescer e ganhar muita grana com isso isso é fato eu acho que é igual empreender você tá fazendo um negócio e você tá construindo vendendo e com isso você vai se desenvolvendo vai tendo mais escala vai comprando mais vai vendendo menos vai ensacrando como é que funciona vai tendo equipe e etc mas eu acho que é difícil realmente você 100% viver de investimento a não ser que você já tenha uma grana beleza aí você ganha 1% ao mês e consegue ganhar ela tem 10 milhões só pra manter a grana você ganhou 10 milhões por algum motivo e aí você deixa aplicado e aí você ganha 1% disso aí já deu 100 mil por mês beleza 100 mil você consegue viver mas você já tem 10 milhões antes acho que dá né o Naka e esse pessoal que é do e-commerce cara tem quem quer ficar mais por dentro de e-commerce tem algum movimento tem alguns eventos de networking como que funciona pra essa galera que tem mais interesse e que queira participar e que queira entrar nesse mundo de e-commerce e aprender mais pra colocar aí no seu próprio negócio pra tá investindo no e-commerce tá boa pergunta então assim o que que eu venho fazendo né pra aprender mais hoje assim na consultoria a gente tem bastante cliente a gente aprende muito com cada cliente e aí eu tô sempre participando de eventos e e e vivendo fazendo cursos e organizando vários várias palestras enfim só que é o que acontecia o que eu percebi no mercado do e-commerce especificamente faltava um um lugar pra gente conseguir trocar ideia de alto nível de trocar ideia de pessoas que já tem negócio e já querem escalar querem crescer querem passar pra um outro nível maior então o que que aconteceu a gente tá criando um grupo né que vai chamar e-billions e esse grupo que é um tipo um mastermind que a gente vai juntar uma porrada de gente só pessoas que só empresas que já vendem acima de um milhão por mês ou o cara tem mais de dez anos de experiência nesse setor pra gente trocar ideias das melhores práticas que cada um tá fazendo e aí vamos supor que você tem um problema de algum assunto provavelmente alguém desse grupo já vai ter resolvido esse problema então vai rolar uma troca de experiência né e e fora isso agora inclusive a gente vai fazer um evento agora no dia 28 lá em São Paulo que vai ter é alguns palestrantes a gente vai chamar algumas pessoas aí de mercado vou mostrar alguns cases e fora esse grupo aí que a gente tá se reunindo pra realmente trocar a experiência de networking de altíssimo nível dentro do e-commerce então é uma iniciativa nossa lá e vai chamar ebilius aí quem quiser participar pode me chamar aí que a gente vê se tem que é assim a gente tá bem restrito em relação a questão quem que a gente vai colocar dentro então realmente são empresas que já estão faturando mais de um milhão por mês cara que já tem experiência e quer avançar pra outro nível entendeu esse evento então já é pra quem é do e-commerce e fatura mais de um milhão é esse é um grupo por mês é por mês é só pra cara é só cara com águia você não vai você não vai ser selecionado tem uma banca lá que tá revisando quem que tá aplicando a gente tá só realmente chamando essa galera e é meio que só por indicação e enfim né a ideia é formar um grupo forte e ter consistência e ter essa troca de experiência que é aquela situação que um mais um não vai dar dois vai dar três né que é quando você junta é a mesma coisa a águia a gente quer fazer um grupo de águia lá que é só os caras que tão voando no e-commerce entendeu então a ideia é formar esse grupo mas se você tá começando dentro da da internet quer começar a vender pelo mercado pelo mercado livre marketplace etc aí tem uma porrada de grupos aí dentro do próprio facebook groups tem muita gente que troca ideia ali tem o próprio e-commerce Brasil tem o VTX Day tem vários eventos que tão relacionados a esse esse é ecossistema né e você pode aprender muito lá no youtube tem muita gente que gera conteúdo lá enfim tem bastante coisa aí disponível pra quem quer começar entendeu show Naka suas considerações tem mais alguma coisa que esqueci de perguntar de falar como é que você ah eu acho que é isso aí é agradeço bastante aí participar como eu sempre falo né eu adoro compartilhar conteúdo porque realmente quando você compartilha você aprende também e ajuda outras pessoas eu é bastante satisfatório perceber várias pessoas já falaram comigo ó aprendi algumas coisas com você já deu certo apliquei no meu negócio até nossos clientes também que ficam super satisfeitos quando tem resultado tem cara que já cresceu 10 vezes 20 vezes o negócio dele deixou de falir porque começou vendendo dentro da internet sabe durante a pandemia então eu fico bem satisfeito dá uma realização pessoal aí muito boa porque eu tô ajudando outras empresas né a conseguir escalar e aí com essa questão aqui de gerar conteúdo também clarificar isso pra outras pessoas para o mercado enfim então tô compartilhando porque assim não adianta nada eu ficar com essa experiência eu já tô 18 anos vendendo no e-commerce não adianta nada ficar quieto aqui esperando e só aguardar pra mim não vamos dividir vamos compartilhar acho que esse aqui é o contexto aí top top demais então se você assistiu esse vídeo até aqui já na descrição do vídeo aqui vai ter também o arroba do Naka Rod aqui do Instagram do Tik Tok tem um vídeo aí que a gente fez fez um corte tá no Tik Tok do Naka já deu um milhão e duzentos mil views então se você quiser lá dá uma conferida lá também tem o nosso Tik Tok também que a gente começou a postar agora seja franco podcast vamos deixar aqui no link na descrição Instagram Tik Tok e vai ter mais alguma coisa também acho que é Kawai Kawai não tem ainda vou fazer ah e só um negócio então aí me segue nas redes sociais arroba na Carrode tanto no Instagram no Face no Tik Tok no Youtube e aí vou fazer uma proposta aí pra vocês quem estiver vendo esse vídeo que a gente vai selecionar três empresas que já tem negócio e querem vender na internet ou já vendem na internet e querem aumentar suas vendas eu vou fazer três diagnósticos gratuitos então você entra lá no meu Instagram e fala quero um diagnóstico vindo um vídeo lá do seja franco olha aí aí eu vou sortear provavelmente vai ter bastante gente vendo eu vou sortear lá três empresas pra fazer isso só três porque senão vai ser de graça isso aí eu geralmente eu cobro uns mil reais pra fazer e aí eu vou estar sorteando três lá aí quando você escrever lá eu quero já escreve qual que é o teu negócio lá pra a gente já ver o que você faz boa então aqui ó o filho louco mandou o nome dele é cadê 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 Jorge KKKK então Jorge muito obrigado aí pela sua participação o Gabriel também ó botou aqui que investir em terreno na Constituição Civil sempre é o melhor investimento nunca vi uma pessoa que investir nisso e perder dinheiro realmente Gabriel mais uma vez e gratidão meu irmão aí pela ajuda pela parceria pela consideração Naka muito obrigado mesmo cara de coração e por mais um dia aí pra bate-papo pela sua dedicação em transbordar o seu conhecimento né que tu que tu já sabe e muito obrigado mesmo meu irmão de coração valeu obrigado obrigado você pela pela receber me receber aí de braços abertos show top demais então se você não é inscrito no nosso canal já se inscreve curte comenta compartilha manda também a sua pergunta aqui pelo nosso direct e também quero agradecer já que no começo não pegou cara agência 021 mandou ser recebido aqui pra nós é uma agenda 2023 olha que top cara uma agenda seja franco podcast top demais muito obrigado agência 021 lá do Rio de Janeiro então se você quiser o seu a sua agenda seu caderno também as canecas né foi lá eles que fizeram também mas não sei se estão fazendo ainda mas muito obrigado agência 021 tamo junto demais ah e tem o patrocinador ultrabrain ultrabrain também nosso primeiro ó nosso primeiro o nosso patrocinador oficial esqueceu de nos mandar aqui o recebido olha só isso esqueci vou mandar isso aí vai receber depois você me passa teu endereço ultrabrain não tem nem como a gente mostrar como é que é quem quiser saber mais sobre produtos pra você a gente criou um produto né eu e o Anderson a gente criou um produto pra aumentar o foco a concentração e e reduzir a ansiedade então especialmente pra quem é tem negócio quer empreender tá estudando ou enfim e a ideia aí é você toma um uma um suplemento né uma cápsula e aí vai te ajudar aí a ter mais foco resultado e e bombar e voar na vida aí é isso aí beleza fechou então galera tamo junto muito obrigado mais uma vez e parabéns pra você que ficou até aqui com a gente o Lucas tá me avontando um negócio o que que é Lucas fala comigo mano de novo então assim o Lucas tá falando aqui vamos comenta aqui no vídeo falando em comenta no vídeo cara teve uns cara aqui ó show nota 10 tudo de bom que confundiram cara com o Pyong Lee mano Pyong Lee vou fazer uma mágica empinotizar ele Pyong Lee confundiram também com quem com quem tinha mais um Yudi Ah Yudi O Naka Naka gente fina pra caramba é isso aí mano Naka mais uma vez muito obrigado cara tamo junto as portas aí estão abertas quando você precisar e tamo junto demais valeu galera até o próximo vídeo não cortou ainda Lucas ainda não então assim ó semana que vem quinta-feira às oito horas da noite nós vamos estar aqui com o nosso próximo convidado que ele é o Vinícius Campos ele é totalmente de outra área né ele faz ele trabalha muito com como é que é Lucas PNL PNL cara o cara é fera em PNL ele trabalha em cima da depressão e ansiedade então se você tem ou conhece alguém que tem depressão e ansiedade você não pode perder o próximo capítulo do Seja Franco podcast tá vai tá incrível então até quinta-feira esperamos vocês aqui valeu tamo junto recomendo Vinícius é fera hein meu aí ó esse é fera meu esse tem garantia esse tem garantia valeu não é tem garantia